Olá galera tudo bom? Bom dia! Bom dia! Então, nesse vídeo a gente vai fazer a trilha das sete praias, né? Que ao todo são nove quilômetros, né? A trilha tem duração mais ou menos de duas horas, no máximo três horas aí pra voltar, uma e meia, duas. E a gente vai parando, a gente vai passar ao longo de oito a sete praias, né? E vamos parar cada uma, curtir, mostrar pra vocês e é isso aí. Valeu! A gente vai entrar lá na Lagoinha e vamos sair lá na Praia da Fortaleza. Pessoal, até mais! A gente se vê no vídeo! Vamos às sete praias! Uhul! A trilha das sete praias possui 10 quilômetros de trilha e está localizada na região sul de Ubatuba e liga a Praia da Lagoinha até a Praia da Fortaleza, passando pela Praia do Oeste, Pérez, Bonete, Grande do Bonete, Praia do Deserto e a Praia do Cedro do Sul. Bom, galera, então a gente está iniciando a trilha. Acabamos de entrar aqui no recanto da Lagoinha, que é o condomínio. É o início da trilha. A gente vai começar a nossa caminhada agora destino à trilha das sete praias. E hoje a gente tem nada mais, nada menos do que a presença do Tio Bruno! Aê! Aqui, ó, é só... O primo ali falou que é só seguir aqui à direita e vamos que vamos. Quando chegar lá no pé da trilha a gente começa. Aí, ó, a gente entrou lá numa entradinha. Começamos aqui, ó, já teve um riozinho. Aí, agora é só apreciar a paisagem. Oi? Primeira praia, Lagoinha. Aqui, ó, ó. Agora é só continuar. Oi? Aqui a gente está já andando uns cinco minutinhos da trilha. Pegamos aí essa paradinha pra dar uma olhada na panorama da visão de toda a praia da Lagoinha. Toda a orla aqui da Maranduba até o extremo, lá na ponta. Olha que lindo. Vamos seguir a trilha. Ainda tem muito. É só o começo. Chegamos na nossa próxima paradinha, ó. Ei! Aí, molhou já, ó. Chegamos aqui. Por enquanto está tranquilo. Ó a visão, por enquanto, ó. Vista maravilhosa. Ó. Lá atrás tem um velhinho, ó. Aí é só seguir aqui que o princô está tudo na paz. Chegamos aqui na praia do Pérez, né, pelo que tudo aqui indica. Ó. Chegamos aqui na próxima, né? Espera aí. Opa. O que é esse? Ó. Vamos chegar na praia do Bonetinho. E esse foi isso aí por enquanto. É agora só continuar e ver como é que vai ser daqui a pouco. A parte mais longa vai ser da última praia que a gente vai ir, que se eu não me engano, acho que é o Cedro do Sul, até a Fortaleza, que vai ser a passagem mais longa, assim, que vai ter mais um tempo de duração, mas por enquanto eu, particularmente, não estou cansado, não estou suando, mas é isso aí, vamos ver até onde a gente vai. Olha. 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 naquela parte ali, ó, tudo direitinho. Agora é só continuar. Olha. 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 Olha os desenhos que faz ao vento. Olha que legal. Olha. Olha. Aquela é uma coruja. Eu acho que o José está certo. Parece uma coruja. É. Eu acho que é um pássaro. É uma coruja mesmo. É uma corujona da bexiga, hein? Vambora. De dia, sim. Chegando na próxima praia. Qual é o nome desse aqui? É deserta, né? É deserta. Aqui, ó. Deserta. Chegando lá embaixo, a gente mostra mais. Vamos chegar aqui na deserta. Aqui, ó. Próxima praia, Cedro. Fazendo propaganda. Aqui, ó. Praiazinha deserta. A gente vai parar aqui agora. A gente vai comer, né? Vamos. A nossa... A nossa porção de tomás que a gente sempre traz pras... Trilha pra comer. Meio que. E é isso aí. Paramos aqui. Aqui, se não me engano, ali é a praia da deserta. E aqui é a praia da deserta, ó. Já comemos umas bananas aqui. Ó. Tem balancinho, água. Tem um quiosquinho ali também, pra quem quiser parar. Ixi, só alegria aqui, ó. Aí, ó. Agora é o nosso almoço. As porções já estamos atacando já há um tempinho já. E aí, achamos esse cantinho aqui, ó. Fizemos uma mesinha aqui, ó. Artesanalmente, ó. Bambu. E é só alegria. Ó. Agora a gente vai fazer lá pra Fortaleza, né? Afinal, eu acho que a gente tá no Cedro, na praia deserta. Mas, ó. 33km, uma hora de caminhada. Minha aranha, sabe de sua frente? É só continuar. É amigo da puta? Ok? É amigo da puta? É amigo da puta? Cém? Aqui a gente tá indo na trilha entre o Cedro e Fortaleza, daqui a pouco a gente chega. Uma hora de trilha é três quilômetros pelo que mostrou lá na placa lá do começo. Olá pessoal. Aqui a gente tá perto já de finalizar aqui o nosso rolê, agora a gente vai lá no pontão da Fortaleza, que eu acho que é da Pedra da Tartaruga também, que eu segui aqui, a gente veio de lá, depois vai voltar pra cá, né, pra lá quer dizer, aí é só ver, eu também não sei se é realmente isso. O Portão da Fortaleza, ah tá, dali a gente conseguia ver daqui, fiquei na dúvida como chegava pra vir até onde estava aqui, mas parece que é fácil. aí ó, lembra um pouco o paredão lá da caçandoca, lá que você pega caçandoca, caçandoquinha e o paredão, ó, ó, cheio de veleirinho lá, ó, hoje o dia tá perfeito, ó. Agora sim, ó, agora realmente terminamos, acabamos o nosso rolê, o rolê das sete praias, oito, na verdade, voltando com essa, mas ó. Mua! 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 Legenda por Sônia Ruberti